Assim como o professor Dilso Catarino, que está incrivelmente mais magro, 3 quilos mais magro, eu não entendo como é que uma pessoa volta das férias, 3 quilos mais magro? Trofe, como? É, resolvi, final do ano. Tomou jeito? O médico falou, vai ter que emagrecer, não importa se é final, meio, começo de ano. Ele falou isso? Mas por que alguma recomendação? É pré-diabetes. Ah, prof. Não, não, sem problema. Tá, tá, tá resolvendo. Sem problema algum. É, não, a pré-diabetes ainda não é nada. Pré-diabetes, como o nome já diz, né? Entendi. Mas aí, devagar, a gente vai acertando. Professor Dilso Catarino, é o diabetes ou a diabetes? Tanto faz. É? É, pode ser diabetes ou diabetes e masculino ou feminino. Tanto faz. Tanto faz. Então, beleza. Bom, mas o assunto não é isso não, tá, gente? O assunto é reforma ortográfica. Reforma ortográfica. É, eu trouxe algumas curiosidades hoje. Curiosidade é o seguinte, eu tenho certeza de quem nos ouvir vai falar, ah, mas eu não vou usar isso nunca. Será? É, e eu ouço muito isso nas minhas palestras por aí também, inclusive professores falando, mas eu não vou falar desse jeito. Vou continuar do jeito que era antes da reforma. Ótimo, não tem problema. O maior problema é o professor. Por quê? O professor pode dizer, eu não vou usar isso, mas ele não tem o direito de deixar o seu aluno sem saber dessas mudanças. Ele tem que avisar. O aluno tem o direito de saber o que aconteceu na reforma ortográfica. E é o que eu digo... Não, é outro que é. Não, se ele quiser usar, tudo bem, não use, mas tem que ensinar. É o que eu digo nas minhas palestras, né? Quem sabe? Bom, eu já falei isso, inclusive, aqui com você. Pô, como é que nós saberemos? Daqui a 20 anos, as crianças que hoje têm 7, 8 anos, daqui a 20, eles terão 27, 28 anos. Quem garante que eles não quererão usar da maneira como nós veremos ali? Olha que chique. Quem garante que eles não quererão, né? Que chique. Falar bonito. É bonito falar bonito. É bonito falar certo. É, mas sabe que esse uso do quererão, né? Existe um outro uso também. Por exemplo, é muito comum alguém chegar para você e falar, ah, eu queria conversar com você, né? Isso. Ah, sabe o que você pode responder? O quê? Então tá, tchau. Porque queria, não quer mais. Queria, não quer mais. Verdade, né? Queria, não quer mais. O certo é quereria. Quereria? Eu quereria conversar com você. Daí a pessoa acha que você tá gago, né? Eu quereria. Eu gostaria de conversar com você e eu quereria conversar com você. Eu queria no passado, eu gostava no passado. Então gostaria, quereria. Mas eu posso dizer, eu gostaria de conversar com você. Sim, sim, sim. Mas também não é gostaria de... Não, eu gostaria. É um futuro do pretérito. Não é passado. Porque eu gostava. Ah, é verdade. Olha, a cabeça da gente dá um nó. Então, olha, vai ver o nó agora. Ixi, bora pro nó. Vai lá, Fernanda. Bota na tela aí, Fernanda. Não leia o que está aí de parênteses, tá? Tá bom. Então lê a sua frase. Então, pera aí. Tá. A desigualdade de gêneros. Gêneros. Gêneros? Gêneros? Ah, meia. Achou esquisito? Super esquisito. Tá, tá ali de baixo. Não, não. Sem, sem, sem. Embaixo agora. Embaixo, embaixo. Embaixo aqui. Aí. Ronaldo, o fenômeno. Fenômeno. Parece que a gente está falando errado, professor. Parece, não? Parece que deu um tchucho aí na garganta. Só que, agora pode tirar. Pode ser gêneros também, pode ser fenômeno também. A regra é a seguinte. É a mudança. É a reforma ortográfica. Tá. Não é culpa minha. Eu não tenho nada a ver com isso. O professor não inventou isso, gente. Não é um diulsonário. É a reforma ortográfica. Tá bom. Muito bem. A regra é assim. Sempre que a sílaba tônica tiver E ou O, gênero, sílaba tônica E, fenômeno, sílaba tônica O, e a próxima sílaba, se iniciar por N ou M, agora, tanto faz, acento agudo, som aberto, gênero, fenômeno, quanto acento circunflexo, som fechado, gênero, fenômeno. Então, maçã não se encontra nessas regras. Não, 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 não. Não seria maçã. Primeiro que não existe o E nem o OI. Né, né? Segundo que a sílaba seguinte não existe também. É. Se fosse... Calma ali. Massema, por exemplo. Aham. Se fosse o nome da fruta... Macadâmia. Macadâmia também não há nem E nem O na sílaba tônica. Macadã é o A que é a sílaba tônica. Se fosse macadêmia, poderia ser macadêmia ou macadêmia. Se fosse macadômia, poderia ser macadômia ou macadômia. Quantas vezes a gente fala síria, gênero, né? Ah, quer ver? Eu tenho certeza... Eu tenho certeza de que acontece com você. Você escreve... Você fala quilômetro ou quilômetro? Falo quilômetro. Com O. Quilô. Quilô. Com O. E como é que você escreve? Que acento você coloca? O... Acento circunflexo. Circunflexo. Tá vendo? Você fala quilômetro agudo, mas escreve quilômetro circunflexo. É muito comum isso na nossa região. Se escreve com acento circunflexo, tem que falar quilômetro. Entendi. Se escreve com acento agudo, tem que falar quilômetro. Entendi. Então, tanto faz os dois. Tanto faz. Ok. É facultativo. Agora, a próxima, então, você vai... Vamos lá. Quer ver? Próxima tela. Ah, não. O professor... Não, é sério isso? Sério. É verdade? O bebê fez cocó no bidé? Não, você não precisa falar bebê. Só o acento tônico na última. O bebê fez cocó no bidé. Ah, não. Mas pode ser... O bebê fez cocó no bidé. Bebê, cocô, bidê. Já lutei... É sério mesmo? Lógico. Reforma ortográfica. Tá bom. Já lutei... Karaté. Karaté. Você já lutou karaté? Karaté não, é karatê sim. É, no Brasil. Eu acho que karaté era com K. Não, na língua portuguesa. Na língua portuguesa, K, W e Y, só podem ser usados para símbolos internacionais e nomes estrangeiros. Todas as outras palavras têm que ser replantadas, repassadas para a língua portuguesa. Então, tem que ser com letra C. Com C, tá bom. Tá. Vou andar de... De metro? De metro. Como é que é isso? Andar de metro? Dar um passo grande? Andar de metro? A reforma ortográfica admite algumas palavras... Agora, aqui não é uma regra específica. Eles fizeram uma lista de algumas palavras. Ixi, aí que complica a pergunta da gente, que tem que ficar lá pesquisando a lista. Tem que ver quais são as palavras. Então, tanto faz bebê ou bebê, cocô ou cocó, bidê ou bidê, karatê ou karatê. Aquilo que as pessoas fazem crochê ou crochê, tanto faz. Tô fazendo crochê, vai achar que a gente tá errado, né? A andar de metrô em São Paulo, nas grandes cidades, Rio de Janeiro e Curitiba, ou andar de metro. Andar de metro. As duas palavras. O que ocorre é o seguinte, é que lá em Portugal, eles usam mais o som aberto e nós usamos mais o som fechado. Nós já falamos sobre isso, inclusive. Então, lá eles falam bebê, aqui nós falamos bebê. Existe uma tendência de lá falar com o som aberto. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a família imperial morou no Rio de Janeiro durante muito tempo e deixou uma cultura bastante enraizada de Portugal. Tanto que o S.C.A. dos cariocas, muito parecido com o S.C.A. dos portugueses. Ora, pois. Ora, pois. E o cariocas, viu? Mas... Pois bem. Então, lá na região do Rio de Janeiro, do sul do Bahia, eles falam pego. O dinheiro foi pego dali. O som aberto, que é mais usado em Portugal. Nós falamos que o dinheiro foi pego, com o som fechado. É, eu já escutei gente falando que o dinheiro foi pego também. É, é influência. Algumas palavras são mais naturais, parecem, aos nossos ouvintes. É a influência portuguesa lá do Rio de Janeiro e como os cariocas falam. Aliás, a maior rede de televisão do Brasil é carioca, então, às vezes, eles usam muito o que os cariocas usam lá. Os cariocas usam. Aqui é a vitrine revista. Revista. Então, vamos lá. Próximo. Ontem. De novo, jantamos. Jantamos fora ou jantamos, tanto faz. Aqui é a regra. Mas jantou, tomou um goró para falar assim, né? Jantamos. 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 Aqui é a regra. A regra é a seguinte. Sempre que o sujeito, a pessoa que pratica ação, estiver na primeira pessoa do plural, então, por isso, moço, nós jantamos. E for passado, tanto faz ter o acento agudo quanto não. Entendi. E aí, se houver, se usar o acento agudo, jantamos. Se não houver o acento agudo, jantamos. E aqui, há até uma explicação. Mas eu não posso falar jantamos sem... Sem o acento, não. É a mesma história do fenômeno. Certo. Do quilômetro. Você vai falar quilômetro, se colocar o acento agudo. Se tiver o acento agudo. Quilômetro, se colocar o acento esticonflexo. E aqui, há uma explicação. É o chamado acento diferencial. Hoje, hoje nós jantamos. Ontem nós jantamos. Sentiu? Sentiu. A mesma palavra usada para o presente e para o futuro. Lá em Portugal, eles usam o jantamos para o presente e o jantamos... Não é futuro, não. Desculpa, para o passado. Para o passado. Ah, eles diferenciam, então. Diferenciam. Então, lá eles falam, hoje nós jantamos. E ontem nós jantamos. Jantamos. Nós jantamos todas as noites às nove horas. Ontem nós jantamos às nove horas. Entendi. Então, há uma diferença. Está certo a gente usar isso também aqui. Certíssimo. E a mesma coisa acontece aqui. Espero que nos demos bem. Sim. E ontem nós... Jantamos. Não, jantamos já foi. Sim, sim, não. Mas vai mudar agora. Esse aqui. Ontem nós... Demos. Demos. Então, mais uma vez, é acento diferencial. Ah, tá. Lá, aqui nós usamos a mesma palavra, sem acento. Tanto para esse chamado presente subjuntivo. Espero que nos demos bem. Quanto para o passado. Ontem nós nos demos bem. Ah. Lá, eles usam o acento para estabelecer a diferença. Então, eles usam o acento circunflexo para estabelecer que é demos. E não usam o acento para estabelecer que é demos. Entendi. Então, no Brasil, as duas podem ser usadas. Entendi. E a forma? Aqui não há problema. Aqui não vai haver problema de pronúncia. Aqui a gente já usa isso. É facultativo também. Né? Tanto faz colocar o acento, quanto não colocar o acento. Mas aí, até isso já é bastante antigo, esse acento aqui. Tá. Aqui se diz o seguinte, que se deve colocar o acento quando houver ambiguidade. Por exemplo, você está lá lendo o texto, isso é forma ou forma? Entendi. É a forma do bolo ou é a forma do bolo? É igual o pôde ou pôde? Passado e presente. Dá para pôr o acento também? Tem que pôr se for passado. Tem que pôr. Ontem ele pôde, tem que ter acento. Não pôde sem acento. Senão fica difícil de entender o texto também, né? Exatamente. Então, aqui é para isso. Se houver dificuldade, se não houver dificuldade, não precisa colocar o acento. Tá. É facultativo. Tá. E aqui se lê forma? Não. Aqui, se for forma, é o que eu disse. Tanto faz você colocar acento ou não. Então, a forma do bolo ou a forma do bolo. Não precisa do acento. E a forma do bolo, não vai haver acento jamais. Entendi. Se for forma, se quiser colocar acento, coloque e fica mais claro. Se não quiser, tudo bem. Entendi. Igual pôde ou pôde? Pôde é passado, obrigatoriamente acento. Tá. E for presente e pôde, sem acento, proibido. Então, o que é passado é obrigatório, tem que pôr acento. Próxima tela, vamos ver. A última. Mudança. Ah, não, é penúltima. É a penúltima. As palavras terminaram em o-o e em perderam o acento. Eu fiquei com dó. Você ficou com dó do acento? Eu fiquei, já. Tão bonitinho, eu senti aqui. É que esse acento é desnecessário. É? É desnecessário. Se fosse coco, por exemplo, precisaria do acento? Coco. Coco. Não, precisaria. Certo? Certo. Coco. Coco, duas sílabas. A mais forte é a penúltima e é terminada em o. Certo? Certo. Coco, duas sílabas. A mais forte é a segunda, terminada em o. A regra tem que ser a mesma. Nenhuma palavra terminada em o, com a sílaba tônica sendo a penúltima, tem acento. Então, eles tiraram o acento por causa disso. A mesma coisa aqui. Jovem tem acento? Jovem, não. Não. Duas sílabas, a penúltima é a mais forte, terminada em em. Le, em. Duas sílabas, a mais forte é a penúltima, terminada em em. Não pode ter acento. Nossa, quantos dias eles ficaram reunidos, sentados, para decidir isso tudo, professor? Anos. Anos, né? Anos, não são dias, não. É, e então, o coa também é da mesma forma. Havia acento em coa, agora não há mais. Eu coo o café, você coa o café, sem acento. Eles leem muitos livros sem acento. É leem. Leem. Algumas leem, leem. Eles leem. Leem. Não, eles leem. Leem. É igual lenhar, né? Eles leem. Professor, próxima vez que a sua presença estará aqui, vamos falar sobre? Eu vou trazer mais reforma também. Tudo bem, tudo bem. Eu tentei ser chique, gente. Eu tentei ser chique, acabei com tudo. Professor Jesus Catarino, a sua próxima visita ao nosso programa? Ainda em janeiro. Ainda em janeiro. Trarei mais curiosidades sobre a reforma ortográfica, algumas coisas interessantes aí. E mais uma vez eu digo, tudo bem, tudo bem, você está falando, mas não vou usar isso nunca. Eu não vou falar, o cocó fez, o bebê fez cocó no bidé. Tudo bem. Mas se você for professor de português, saiba, você tem dever de ensinar aos seus alunos. Exatamente. Se um dia você ler um texto assim, aí você não vai, você vai ter certeza que aquele negócio está certo, entendeu? A pessoa não escreveu errado lá. Sabe uma coisa que nós adultos falamos muito das crianças? É. E falamos para os nossos filhos, você tem de estudar, né? O aluno tem o dever de estudar, não é? É. Não é não, ele tem o direito de estudar. O direito a um. Ele tem o direito de aprender. Então nós temos que mudar um pouquinho. É verdade. Sabe, esse pensamento, obrigar a criança a ler, obrigar a criança a estudar. Não, nós temos que incentivar a criança para que ela goste da leitura, para que ela aprecie o estudo. E é o que a gente tem aqui também com vocês, viu? A gente quer te incentivar a aprender sempre coisas novas. E, poxa vida, a gente escrever certinho... É sempre interessante. É sempre interessante. E é para isso que eu estou aqui. É sempre adequado, né, professor? Muito obrigada, prof. Eu que agradeço. Um ano maravilhoso, viu? Para todos nós. 2016 é o ano da luz, sabia? Que bom, é? Então eu te desejo muita luz. É, mas o da luz aí não é aumento da energia elétrica do governo, não. Não, não, não. Pode ser também, não sei. Não, é luz, luz mesmo. Muita luz mesmo. Que maravilha. Vamos, então, acender algumas velas também para iluminar a nossa casa. Isso, para você e toda a sua família está a próprio. Para você também, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.